A vítima é Larissa Marques Bueno de 27 anos. O suspeito, um pintor aposentado de 59 anos que foi preso em flagrante. Tudo aconteceu em Anápolis. O crime foi no último domingo. Segundo a investigação, vítima e suspeito estavam dentro de casa fazendo uso de bebida alcoólica. E durante uma discussão, o homem já bastante alterado teria usado uma pedra para acertar várias vezes a cabeça de Larissa. A agressão, de acordo com a perícia, foi na sala e também na cozinha. Mas para adulterar a cena do crime, o suspeito teria lavado toda a casa e até roupas. Inclusive, o homem chegou a trocar a roupa da mulher e colocar o corpo dela em cima da cama. Quando a PM chegou no local, o suspeito disse que Larissa tinha caído sozinha, mas essa versão não convenceu ninguém. Uma das características que realmente foge completamente a versão do autor é porque a vítima, conforme o auto-cadaver que já chegou para nós, ela apresentou várias fraturas no crânio, o que torna totalmente compatível com a alegação dele. A polícia não tem dúvidas de que o homem é o autor do feminicídio. Essa possível alegação dele indicaria talvez uma lesão específica na questão do contato da vítima com o objeto contundente, que no caso seria o solo, porém ela apresenta outras lesões. Sem contar que a face dela também estava bastante machucada, o que denotou realmente que houve ação praticada por um terceiro e como só estavam os dois na casa, não havia dúvida que o autor foi ele. A mãe da vítima prestou o depoimento e disse que a relação dos dois era conturbada. Ela já relatou à vítima agressões verbais anteriores, seja injúria, ameaça, já foi feita anteriormente, mas parece que não foi feita a ocorrência. Mas a mãe soube disso, mas pela circunstância ela não deu talvez tanta importância, segundo ela.